E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje na tela já direto sem enrolação, porque finalmente o B2W ouviu as nossas preces e pra você ativar agora a sua integração com a Skyhub, você não vai mais precisar abrir chamado, isso é muito bom e eu fico muito contente com isso, obrigado aí pessoal B2W porque isso vai ser muito bom. Não preciso te falar que o ideal pro seu negócio crescer e evoluir é você estar integrado, certo? Então se você vai vender online, vai vender em marketplace, vai vender no B2W, cara, faça a integração com algum sistema pra fazer a gestão de produto, gestão de estoque, gestão de preço, gestão de pedido, gestão da emissão da nota fiscal pra que o seu negócio possa decolar. Mas o vídeo não é sobre isso, tá? Você vai fazer o login após aprovar o cadastro, vai lá no painelzinho, clica em login, faz o seu login e aí você vai acessar aqui ó, configurações, integração Skyhub. Amém! Como eu sei que o Beto não vai botar essa musiquinha na edição, eu fiz o seu efeito sonoro. Você já acessa aqui ó, cadastro de produtos com a Skyhub, porque você precisa da integração Skyhub pra poder plugar o seu hub, tá bom? Então o seu hub fala com a Skyhub e a Skyhub fala com o B2W. Aqui você vai colocar a sua plataforma, então por exemplo, ah minha plataforma é o Blingão, tá aqui, colocou, faça integração agora, tá? Essa conta aqui já tá integrada, eu não vou dar sequência no processo, mas faça integração agora. Com isso, o seu token vai ficar disponível na plataforma, coisa que não acontecia antes, você tinha que ficar entrando, olhando, procurando e-mail, então evolução muito, muito bom E além disso, você já solicita direto, não precisa abrir chamada, às vezes o chamado acabava entrando num fluxo normal de chamada, acabava tendo um pouquinho de demora pra resposta Agora não precisa mais. Então ficou muito show e muito fácil. Se você quiser também, a gente vai deixar aqui embaixo como opções os nossos parceiros que são integradores do B2W Marketplace pra você poder integrar, que tem 4 meses grátis do Bling, tem desconto da treino na primeira mensalidade e assim por diante, tá certo? Então vamos pra cima, vamos junto, um grande abraço e valeu, valeu, valeu. Coloca aqui pra mim se você vende integrado ou não. Se você não vende integrado, puxão de orelha, acelera o bambu e integra porque você vai crescer muito mais estando integrado. Valeu, valeu. Tchau, tchau.